Ainda sobre a tensão pós-eleitoral, urnas inspecionadas por supostos manifestantes durante o seu transporte para os cemitérios na cidade de Maputo. Alguns funcionários relatam casos de extorsão ao longo da viagem. É assim, o espaço da casa mortuária vazio e portas das capelas onde se realizam velórios fechadas no Hospital Central de Maputo desde que iniciou a quarta fase da quarta etapa das manifestações. Situação que piorou desde o fim de semana. Funcionários das agências funerárias contam situações chocantes de inspeções que têm sido realizadas pelos manifestantes ao longo da via. O nosso dia de trabalho é muito complicado. Nós aqui saímos com caros funerais com os corpos para fazerem funerais nos cemitérios. Mas chegando nas estradas está bloqueado para a gente passar por lá. Temos que parar o carro, eles entrarem no carro, abrirem o caixão para verem se de facto é o corpo que tem no caixão. Aquilo ali a gente não está a aguentar mais porque as famílias começam a chorar diante daquelas pessoas que fazem essas coisas. São vários relatos que são aqui dados por pessoas que não tiveram coragem de dar as caras. Mas dizem que sofrem até se vícias. É importante, então, para preservar suas vidas, façam esses enterros de madrugada. Portanto, há enterros que acontecem a partir das quatro horas, cinco até seis horas e nada mais do que isso. Porque eu durante já faço três semanas, tenho que acordar duas horas, três horas, quatro horas, me apresentar no trabalho. Com essas manifestações que estão a acontecer, com essas barreiras, eles não respeitam as agências funerárias. Eles pedem que abrem o carro e também abrirem a urna para confirmar. Tem direito ao chegar ao cemitério para regressar para casa ou para socorrer para as outras famílias. Já não tem como, tem que ficar. Outros, sim, os condutores das viaturas de agências funerárias falam da extorsão de que são alvos. Essa madrugada que a gente sai, temos que pagar. Pior na zona verde. Ficam pessoas lá até hoje. Passamos mal, tiveram que abrir o carro funerário. Para quê? Para me arrancarem 125 meticais que eu trazia na mão. Queriam nos pedrejar. Soltei minha mão e entreguei 125 meticais. Mesmo sabendo que... É carro funerária. Mesmo sabendo que é carro funerária. Zona verde é que está pior. Zona verde é que está muito pior. Senhor Paulo, perdeu o primo vítima de pareamento durante as manifestações da vida em Anampula. Está pior, de verdade. Eu sou ver como a situação está. Madrugamos porque tínhamos que aproveitar e tratar os assuntos esta manhã. Daqui a pouco, temos que voltar a pé para casa. Então, até este momento, ainda não decidimos se vamos transladar. Ainda vamos sentar com a família. Ainda vamos sentar com a família. Em consequência disso, inteiros são adiados, o que cria constrangimentos às famílias e superlotação das morgas, pelo que se pede tolerância para ambulâncias, viaturas funerárias. Beijo.